Componentes da câmera Cybershot da Sony W530. O que acompanha ela na hora da entrega? Um CD, instalação, uma bateria, um carregador de bateria, cartão de memória, dependendo da loja que você compra, manual, cabo de alimentação USB e correia para poder segurar a câmera. E aqui, ela. Fininho. Bonitinho. Perfeito. E essa daqui é a embalagem que vem a câmera. Se inscreve no canal. Obrigado.